Música Vendedor Mercado Taibesi preocupa o Harish Fatin, tamba la hija e higiene. Harish Fatin Público e o Mercado Taibesi continuam sem preocupação boa para o vendedor Sira, tamba condição la higiene, não la funcione o hodiac, tamba vemos la hija. A situação é o impacto do vendedor Sira, e o atividade de negocio e o mercado referência, tamba susar tebe satusei becic no bot. Música Antes, Gaspar da Silva esclarece, Departemento Mercado Municipio Dili, Atua Ona pedido ba BTLP, atua instala BEMOS ba Mercado Taibesi, ma beto agora sedau iha solução. Música 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 Música